Como vocês estão vendo aqui do lado, sempre mostro de onde vem a fonte do Diário Oficial da União, mais um edital de notificação para segurados do INSS, que precisam apresentar provas, documentos ou defesa. Mas antes que comecem o conteúdo, eu quero aqui chamar a atenção para a convocação, para comparecimento já com data, mês, agência, agendado, certo? O senhor Francinei Esteves Carvalho, número do benefício desse senhor, número do seu CPF, o número do protocolo de identificação deste edital está neste edital na descrição deste vídeo, certo? Para comparecer às 7h20 do dia 12 de junho de 2024, no INSS R231, Setor Coimbra, Goiânia, Goiás, para fazer perícia médica, certo? Então, esse senhor deve comparecer nessa data, hora e dia específico nesta agência para fazer a sua perícia que já está agendada, tá bom? Você que mora aí em Goiânia, você deve compartilhar essas informações nas redes sociais para que esse senhor tome ciência da notificação no Diário Oficial da União, publicada hoje no Diário Oficial, tá bom? Agora vamos ao assunto aí das notificações do INSS Ficam notificados os cidadãos abaixo listados por meio deste edital para, primeiro, manifestação de revisão de autotutela administrativa e, segundo, comparecimento ou representação, data, horário, local abaixo determinado Essas pessoas devem ligar para o INSS ou pelo meu INSS, se manifestarem, agendar uma data, um dia específico, se necessário, ou enviar provas, documento ou defesa, no caso de interposição de recursos junto ao INSS e ao Conselho de Recursos da Previdência Social, certo? Faculta-se o prazo, né? A partir dos 15 dias desta publicação, a partir disso tem-se 30 dias para essas pessoas se manifestarem Para apresentar defesa, prova ou documento do quais dispuser, interpor recurso ou ressarcir erário Nesse caso, é apenas para interpor recurso e enviar provas de atualizações de documentos referentes referentes ao seu processo e aos seus dados que estão sendo buscados para essas atualizações do INSS, certo? Então, olha só Apresentação de defesa, prova ou documentos Entre os nomes, a lista que está aqui A senhora Mônica Calvalcante Barbosa do Amaral CPF dessa senhora, o protocolo Identificação deste edital, certo? Iuri Tuller da Costa Iuri Matheus Tuller da Costa da Silva O número do benefício, o número do protocolo, certo? O número do CPF está aqui Então, o que acontece? Tem pessoas que precisam do representante legal, né? E essas pessoas devem juntos apresentar provas, documentos ou defesa, certo? Também tem pessoas que não têm um representante legal Ele é apenas o responsável pelo seu próprio benefício Que também está sendo notificada Tá bom? No caso aí da interposição de recurso Apresentar defesa, apresentar provas Diante do indeferimento do INSS E você está buscando seus direitos Através do Conselho de Recurso da Previdência Social Interposição de Recurso Nomes Antônio de Jesus O seu CPF O número do seu benefício O número de protocolo de identificação deste edital Para que ele tome ciência da sua notificação Certo? Outro nome Representante legal Por exemplo Daniel Oliveira da Costa Mendes Aqui tem o número do seu CPF O número do protocolo E representante legal de Daniel Maria Célia Oliveira da Costa Mendes Então aqui também tem No caso de interposição de recurso Pessoas que são representantes legais Que tem ali a responsabilidade Referente Aquele dependente Mas também tem pessoas Que apenas Está aí Buscando o seu benefício Tem alguma ação necessária Referente ao seu benefício Você deve ligar para o INSS Buscar todas as informações Os esclarecimentos E a partir daí Se manifestar de acordo A necessidade de caso para caso Certo? Para interposição de recurso E também Para manifestação em revisão De autotutela administrativa São processos concedidos pelo INSS E o INSS tem direito De revisar De fazer manutenção Desses cadastros Desses dados Desses beneficiários Tá bom? Então está aí na descrição O link Do edital de notificação Está sempre aqui do lado Para que vocês vejam Certo? E qualquer dúvida Ligue para o INSS Desce através do número 135 De segunda a sábado Das 7 às 21 horas Todos os dias Tá bom? Grande abraço Compartilhem Façam a sua parte Porque a minha Já está sendo feita Aqui